É Natal É Natal, voltou o dia 6 A praia encolou-se para cantar os raios É Natal, voltou a juventude Com votos renovados de amor e saúde É Natal e amor do jornal Desejar um bom Natal à Câmara Municipal É Natal, abriu-se uma janela O povo derroçado nela Reclamou a vida vela É Natal, esqueçamos a desgraça E que Deus espalhe a graça pelos que estão nesta praça É Natal que a paz do mundo seja Para que o Natal seja Para sempre o que o homem deseja É Natal, vamos fazer o bem Para que a terra apareça O presépio do bem É Natal, vamos fazer o bem Para que a terra apareça O presépio do bem É Natal, vamos fazer o bem Para que a terra apareça O presépio do bem É Natal, vamos fazer o bem Para que a terra apareça O presépio do bem É Natal, vamos fazer o bem É Natal, vamos fazer o bem